Olá, me chamo Larissa Trajano, tenho 20 anos e sou a Miss Costa da Juna ICNB 2019. Sou acadêmica de ciências sociais e trabalho como modelo desde os 15 anos. Sou uma pessoa muito extrovertida, adoro fazer novos amigos, amo o sol, o mar, por mim estaria na praia todos os dias. Nas minhas horas vagas pratico musculação, amo uma boa leitura e um bom filme com bastante pipoca. É com imenso orgulho que estou representando essa belíssima região e convido todos vocês para prestigiar dia 3 de setembro em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, o Miss Brasil Mundo 2019.